Você já viu esse controle bizarro do Playstation 1 que tinha o volante no meio? Ele foi desenvolvido pela Nanko e possuiu uma roda no centro, que servia de volante para o carro. Além dessa peculiaridade, o controle trouxe também inovações no mercado, pois ele foi um dos primeiros a apresentar a função de vibração, que acompanhava a aceleração e as batidas do carro. A ideia até que era boa, porém sem dúvidas é um controle bem desconfortável, mas será que...